Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio da Last of Us parte 1. Desse lado espero que seja tudo bem com vocês em casa, espero que seja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se vocês são subscritos, partilhar o canal com a vossa família amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio da Last of Us parte 1. Venham de ir meus amigos, let's go guys, bora lá. Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível, oh yes tal e qual, bora lá. No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o Key. O que se passou foi que deixámos o PIL na sua cidade, conseguimos a muito custo conseguir a bateria para o carro. Conseguimos pôr o carro a trabalhar muito graças à nossa Ellie e ao Bill, a Ellie a dar a chave e o Bill a ajudar-nos a empurrar o carro. Conseguimos chegar até esta cidade onde sofremos uma emboscada e agora vamos prosseguir aqui a nossa caminhada, bora lá. Isto foi o que fizemos no episódio passado, não é? Só que entretanto dei o save e saí do jogo. Estou a espiar-lhe. Oh boa, mais uma coisa para me deixar maluco. Também apanhámos aqui isto, foi lido no episódio passado. Agora não vale a pena estar a ler, não é? Grande a Ellie já subia, já sabíamos também no episódio passado. Grande a Ellie. Pois é isto, não estávamos a querer apanhar agora. Não havia mais qualquer coisa, pois havia. Mais, mais nada? Bem, vamos fazer o molotov, não é? Está feito. Isto só dá um de um. Pronto, está feito, está feito. Ok, vamos carregar as armas, não é? Isto só tem uma. Olha isto, não sabia que dava. Será que há aqui algum carro com coisas? Para dar para partir vidros, se calhar haverá algum carro com alguma coisa lá dentro do cigarro. O que estás a fazer, Joel? Abre lá o... Não. Pelos vistos não são todos que dá para... Para partir os vidros, não é? Será que é isto? É possível. Mas os caçadores fazem isto? Giro. E não, aposto que são militares. Giro. Porquê que desimaram esta gente toda? Nem todos podem entrar. Por isso mataram-nos? E os mortos não são infetados. Sacrificam-se alguns para salvar muitos. É, é, é... É um pouco merdoso. É. A questão é mesmo essa. É a mesmo merdoso. Oi? O que foi isto? Não sei. É ali para baixo. Onde é que aprendeste a disparar? Ellie, esconde-te. Eu não vou te lixar. Tinhas montes de alvos e não acertaste em nenhum. Estou quase a atingir-te. Uau. Pois, estás muito chateado. Bem, se quiseres lições, não tenho problemas em ajudar-te. Ah, como queres. Onde é que eles se meteram? Eles deviam estar aqui. Estão na autoestrada. Não me admirava se apanhassem outra banda de intrusos. Aquele sítio é uma mina, sobre todos. Vê se há alguma coisa que vale a pena levar enquanto esperamos. Aqui não há nada. Vamos embora. Então estes bacanos são do grupo dos que a gente limpou, é isso? Não há nada. Que salis. Não vou esperar mais. Vamos ver o que é que aqueles otários estão a fazer. Eles fazem sempre isto. Juro por Deus. Se eles não nos estão a excluir outra vez... O que é que vais fazer? Vais ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Vou ver. Será que este também dá para ser limpo assim? Ou ele vai se virar? Ah, também vais. Ficaste velhote. Toma, mas tinhas uma arma. Não há munição para a gente. Ah, graças a Deus. Ah, mas isto tem. Munição da caçula. É só para a caçula? É só para a caçula. É só para a caçula. Mas a gente vai usar esta. Bora, recarrega aí que dá para mais uma bala. Ah não, ah não. Oi. Oi. Afinal não tinha só um taco. Bora lá. Vamos prosseguir aqui a nossa história. Olha, olha, olha. Mais coisinhas. Mais coisinhas. O que é que há aqui que dê para nós apanharmos? Nada. Bora. Oi. Ah, é uma coisinha. Em princípio não haverá mais nada para se apanhar aqui, nem? Não, não há. Bem, bora lá. Vamos prosseguir a nossa história. A ponte parece ficar longe. Vamos chegar de lá. É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maior parte das zonas são assim. Este sítio deve estar abandonado há algum tempo. Isto é uma lima, não é? Nível 2 de ferramentas. Dá-nos as rações. Ah, o Bacana queria, não é? As rações. Perdemos Troy Hill para o maior monte de merdosos que já pegou numa arma. Mas os cabrões são manhosos. Roubar um dos nossos lançadores de morteiros não tivemos hipótese. Com isso e com o Bayer Strip no bolso, controla o rio inteiro. A retirada torna-se difícil. Temos pouco mais de metade da equipa. Só peço a Deus que o Jeremy e a Pam ainda estejam vivos. Ficaram presos do outro lado do rio. Ok, o que é que diz aqui? Corruptos desgraçados. Aqui não há mais nada? Não. Isto era uma área militar, não é? Bora, Ellie. Vocês morrem antes de nós passarmos fome. Será? Sim, eu também. Faz pouco barulho enquanto estamos nesta zona. Ok? Também participaste, já ouvi falar disso. Havia uma miúda, não desistia por nada. Nunca vi ninguém com tanta energia. Demorámos dois minutos a matar os outros todos, mas demorámos cinco horas a caçar a-la. Estávamos quase a desistir, mas ela começou a disparar. Foi estúpida, podia ter fugido. Tinha dois gás para... Aqui mesmo! Ei, cabrão! Fogo! Acerta, Joel! Cuidado! Ei, cabrão! Da lado, Joel! Onde é que eles estão? Ah está aqui Onde é que estás? Ok Cabrão Porra que eu estou a ouvir... Passos Foda-se Aqui está ele Há mais? Ah está aqui um Mostra-te palhaço Ele não está aqui Então vamos jogar ao jogo do gato e do rato Estou a ver Vamos jogar ao jogo do gato e do rato Estou a ver Oh não Oh não calma Calma Ellie Não stresses Cobre Não sei mais onde é que tu está Ah espera Espera Eu estou ali? Não, eu fugiu Eu estou ali Eu estou aqui Sai Ah Eu estou ali Tu Olá Olá Olá! Tem piada que tem bem eu! Então velho, onde é que tu vais? Toma! Mais munições! Olha, obrigado! Meixamos da frente, Eli! Fogo, Eli! Fogo, Eli! Bem, aqui em baixo, há mais alguma coisa? Acho que agora é só lá em cima, né? Vamos aqui ver se tem aqui alguma coisa que se agarre... Não dá para fazer medic kits, não! Ok! Então arranjaste a bonita, não vai cá! Nunca fiz isto! É a primeira vez! É a primeira vez que faço uma merda tão grande! Foi muito aburro! Foi a maior burrada que já fiz até hoje! É, eu acho que agora é só lá em cima que está a gente! Isto foi para mudar um bocado o meu estilo de jogo, não é? Vamos ver se encontramos mais alguma coisa para aqui Acho que é só lá em cima? Ah pois está lá Bora vamos por aqui Ok aqui estão dois e daqui ao lado não está ninguém? Vamos tentar limpa-los de maneira diferente Para onde é que este gajo vai? Anda cá querida Eu estou armado Chi está bonita Oi Olé Onde é que o gajo foi? Está ali O lavatório Dá-lhe Joel Baixa-te já dele Obrigado Ellie Baixa-te Joel baixa-te 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 Joel Mas quantos é que são ali afinal? Apenha apanha 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 tudo Já dá para fazer médio aqui Bora Ali mesmo Apenha apanha Não o perca Ai ele está aqui Cabrão ainda está ali Morte Morte Mostra-te seu filho da mãe Podemos 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 Toma lá que isto é que foi pelo ao pecado Ir ao limiar do universo e voltar Aguentar e sobreviver Desculpa Diz? Aguentar e sobreviver. Ok. É maluco! Está cheio de atralha. Áreas da ZQ de Pittsburgh. Perdidas pelos militares. Norte, Libertade. Oeste sem sobreviventes. Sudo invadido. Ok. Vai dar trabalho. Há mais alguma coisa aqui que se agarre. Está ali uma arma. Que acho que a gente não vai pegar. Se calhar vamos usar esta. Está feito. Dá para fazer... Não dá. Não dá. Mas dá para fazer uma faca. Dá para fazer mais uma bomba destas. E uma bomba... E duas... Não. Sim, duas destas. Vamos ficar só com uma. Visto já temos as facas todas. Olha dá para a coisa. Bora. Vamos agora procurar coisas que não tenhamos pegado. Ok. Temos de aliviar o ambiente. Prontos? Ok. Vocês sabem porque é que a água foi presa? Porque matou a sede. O que é isso? É um livro de piadas. Sem trocadilhos. Volume 2 de Will Livingston. Vamos continuar. Estavam dois amendoins num muro. Um caiu, outro descacou-se a rir. Já. Está bem. Sim. Entendeu-se. Mas obriga. Qual é o peixe de água quente mais famoso do mundo? O peixe cozido. Oh pá, esta fez-me fome. Um poeta ao contrário escreve em versos. Ao menos percebeste-a? Claro que não. Já fui viciada em sabão. Mas agora estou limpa. Ok. Confesso que nunca tinha ouvido essa. Ok. Acabei. Por agora. Eu já fui viciada em sabão. Agora continuo. Acho que passei o limiar da cena. Vamos ver se encontramos mais alguma coisa. Antes de prosseguir com a história. Mas fomos muito a burros. Eu acho que já tinha feito isto tudo em stealth. Ou quase tudo. E ali nós estávamos muito expostos também. Muitos postos. Acho que é para aqui. Para prosseguir a história. Acho que se a gente... Ok. Aqui também dá. Acho que é por aqui. É preciso ser maluco para pendurar soldados. Quando as pessoas estão desesperadas são catarsas de tudo. E as pessoas que se revoltaram. É com elas que temos lutado aqui? Já. Mais três soldados mortos. O que mais é preciso. Desistam. Não. Sozinhos e esquecidos. Ao mais alto nível. Vamos ver onde nos leva. Aqui não tem nada. Bora. Cuidado quando estiveres a descer. Sim. Não fazem descommodos. Ou que saltem na boca sem dobrar os joelhos. Nem nada. Já é agora. Já temos 130. Já dá para meter saúde máxima. E só faltam 20 para meter a... A outra parte da saúde. cartoon bem. Isto tá bom. Isto tá bom. Está bom tocar a linha clube. É recarregado que está feito. Aqui. Nada de novo. Aqui. Está no máximo. Canto quanto tempo acostumado. E ainda é STACEA. Nas casas gases Também estou sempre a trocar os nomes das cenas Acho que não nos viram Acho que não nos viram, mas não devem ser muitos, acho eu Estamos mais perto Estamos Acho eu Temos de continuar, anda Mas já chegaram aos tamaldi muitos Já derrotámos uns quantos quando fomos emboscados Já derrotámos uns outros tantos Quando Quando Agora naquela parte Nesta parte ainda deste episódio Aquela onde nós morremos duas vezes, acho eu Se não estou em erro Duas ou três Duas ou três Nunca tinha morrido ali, acho eu Pelo que já tive a ler também Dizem que Quando a Last of Us faz parte 1 Mesmo até numa dificuldade média Que é o normal Que é como estamos a jogar Se não estou em erro deixem-me ver Dá para ver, não dá? Dá É moderada, é o normal É o normal Se é moderada, depois é difícil e sobrevivem Até nesta dificuldade está mais difícil Do que o O The Last of Us normal e depois o Remastered Aqui no Remake Está mais difícil do que nos outros dois jogos Eles mexeram um bocado mais na dificuldade Porque eles deram um bocado mais de vida Às personagens que estão connosco Por exemplo a Ellie Nos outros nunca me deu munição Por exemplo E neste está a dar Outra Por exemplo Os inimigos Não nos flanqueavam tanto Por exemplo Eu ali Acho que nos outros Eu cheguei a estar ali no mesmo sítio Em Tiroteio E eles nunca me apareceram pelas costas Por exemplo Não quer dizer E até lá em cima Não quer dizer que Que eles não nos flanqueassem antes Estão a entender? Só que Acho que não flanqueavam tanto Pelo menos É a minha A minha percepção Aqui ao jogo Bem meus amigos Vamos ficar por aqui Acho que já tinha dito Já sabem como é que é Reventar com o like Vemos amanhã às 12 Para um novo episódio de Alex Hunter E depois às 18 Para um novo episódio de The Last of Us Aqui a continuação Ok meus amigos Daqui com vocês foi Ruben Alves Mike Até à próxima e Pui Obrigado Ha Tchau Tchau